Oi pessoal, estou aqui agora com o Sérgio Passo, CTO da Take Bleep. A Take, vocês conhecem, ela é muito além do que só mensageirinha. Ela quer forçar essa comunicação para você até chegar a vendas. E aí Sérgio, conta mais um pouquinho para a gente quais são essas soluções, inovações que vocês observam nessa comunicação com o cliente? Então Gabriel, a Take tem uma solução hoje que visa melhorar a experiência da marca com o consumidor. A gente acredita que essa experiência, esse relacionamento tem que ir muito além dessa quebra, dessa fricção que existe hoje de você sempre que quer conversar com a marca, tem que recomeçar essa conversa. A gente acredita que é uma experiência muito mais fluida, que hoje acontece onde os clientes estão, que são os aplicativos de mensagem, as redes sociais. Então a nossa solução é a solução para construir a melhor experiência conversacional, e transformar essa experiência numa oportunidade de engajamento com o cliente, de venda e também de atendimento, resolução de problemas também. E você, como hoje CTO na Take, a gente está em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. O que você está observando aqui de tendência? O que você viu de interessante aqui? As soluções estão integradas? O Brasil está no mesmo rumo, igual aos outros lugares do mundo? O que você achou? Boa pergunta. Eu vi algumas tendências, principalmente quando a gente olha os estandes das startups. Deu para perceber que a gente tem muitas empresas trabalhando com e-commerce, com soluções de marketing, soluções relacionadas à inteligência artificial. Então, para a gente é um momento super interessante estar aqui, porque são soluções que complementam a nossa proposta principal, que ajudam exatamente a cumprir essa jornada completa do consumidor com a marca. Então a gente começa lá na pontinha, na campanha publicitária, num anúncio, passa por toda a experiência do e-commerce e da venda, e depois o reengajamento e a fidelização do cliente. Então a gente vê muitas soluções, ideias super inovadoras, desde ideias que estão nascendo agora, até coisas que já estão escalando muito, já estão tendo sucesso no mercado. Então é uma mistura de um momento de inspiração, quando a gente conhece as soluções, e também busca por parcerias, como a gente pode acelerar o negócio dessas empresas e impulsionar soluções para os nossos clientes também. Olha, só complementando, eu estava conversando aqui com o pessoal que veio com foco em olhar em startups, e as startups podem ser muito, ajudar bastante as empresas a talvez solucionar problemas, entregar uma solução e até ver o de novidade do mercado. Chegou a haver alguma startup interessante? Como é que está essa relação da tech com startups? Cara, é muito boa. A gente costuma falar que a gente é uma startup de 23 anos, então o DNA ainda está com a gente também. Essa relação é muito legal porque tem uma empatia, a gente sabe qual é o desafio de criar uma ideia nova, tirar ela do papel e fazer isso crescer. E a gente vê também muita sinergia em algumas soluções. Então, aqui no evento eu falei muito com essas empresas, principalmente que estão falando mais de mídia, anúncio, e também empresas que estão ajudando, empresas maiores, startups estão ajudando as empresas a entrar em novos canais, principalmente trazendo experiências mais ricas, como voz e vídeo também, transformando isso em uma melhoria de experiência, que vai, no final das contas, converter em vendas, converter em melhores resultados também. Ó, Sérgio, para a gente fechar aqui, você já falou sobre inteligência artificial, voz e vídeo, experiência. O que é inovação? Para onde as pessoas devem olhar? O que é de tecnologia? Para a gente fechar, uma palavra final. Cara, eu acho que inovação é qualquer coisa que a gente faça para melhorar esse relacionamento entre as pessoas, nós e as marcas. Então, é uma melhoria contínua, né? Na TEC a gente fala muito sobre software mindset e feedback rápido. Ou seja, é você pensar que esse relacionamento é algo que tem que estar sempre evoluindo, mas a partir do feedback, a partir do que as pessoas comentam sobre essa experiência. E quanto mais rápido você evolui, mais à frente você está dos seus concorrentes no mercado. Então, essa é a grande inovação, é a melhoria contínua na experiência do cliente. Perfeito, muito obrigado, Sérgio. Olha, continue vendo os conteúdos do DigitalX. É o DigitalX na Web Summit. O DigitalX no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, APP, Mundo do Marketing e Startup.